Ae piãozada, o clima de romance invadiu a fazenda e tem casalzinho aí se formando que não tá aguentando mais ficar longe um do outro O meu caso de Ariane e Lucas Eu já conto isso tudo pra vocês e muito mais, mas antes eu quero que você deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal Ativando o sininho de notificação e compartilha aí o link pra mais pessoas também verem essa notícia Vamos lá então comentar o que está rolando Ariane acabou de sair da sede, quando ela saiu ela toda feliz, claro que ela não poderia ficar sem Lucas Logo logo ela chamou Lucas, os dois pombinhos foram pra casa da árvore, mas Diego estava lá Eis o momento que Tati chama para irem todo mundo pra piscina, piscina estava super quentinha Num dado momento Guilherme também chegou na piscina e Tati se juntou a Guilherme Lucas e Ariane ficaram meio deslocados, um afastado do outro Mas logo logo esse afastamento virou a proximidade Os dois ficaram bem próximos um do outro Lucas até chegou a fazer um dengo com uma almofada Olha aí, eu acho que eu vou ficar com essa almofada, vou até arranjar o nome pra ela Ariane logo começou uma brincadeira, jogou água em Lucas Foi só um motivo pra Lucas se aproximar de Ariane Os dois cada vez estão mais próximos E pelos vistos, a próxima festa vai prometer Porque eu acredito que até lá mais um casal será formado E vocês, estão pela torcida? Sim ou não? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas são as informações sobre a Fazenda 11 E você acompanha aqui na sua Web TV Angola E você acompanha aqui na sua Web TV Angola E você acompanha aqui na sua Web TV Angola E você acompanha aqui na sua Web TV Angola